Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço Gamer BR, quem nos fala é o Fabio e hoje é dia de dar sequência à nossa série de Uncharted. Faz muito tempo que eu gravo, muito tempo mesmo. Eu tô fora, então assim, depois eu até postei uma foto aí na fanpage de como eu gravei aqui no hotel. Eu tô trabalhando, tô em Vitória, um mês, então eu trouxe pra gravar aqui no hotel pra vocês. Vamos continuar, eu tô relembrando aqui o que eu tenho que fazer. Eu acho que eu tenho que pular. Isso. Eu vou morrer. Deixa eu dar uma aquecida. Deixa eu pegar esse cara com granada. Eu vou morrer. Eu acho que pode ser um cara que vem. Eu posso dar uma coisa que tem um cara que vem aqui. Eu vou morrer lá. Eu vou morrer. Ó, o que é que é isso. Eu vou me morrer. Falei. 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 Pronto! Beleza! Vamos lá! Agora foi! Isto! Estão caindo mesmo! Vamos devagarzinho para não cair! Ah, morri de graça! O que nós temos por aqui? Vamos levar a K. Apesar que tem o Hammer para caramba! Vamos lá! Nath, olhe fora! Wow! This guy doesn't give up! Look out! Ah! Sacanagem os caras! Morre! E agora eu preciso achar a Hummer! Ah! 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 O que é isso? Oi! Parax! Ai! Caraca, essa demorou, hein? Vamos que vamos! 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 Quieto demais Mais munição, 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 munição Por aqui Calma, corre, calma Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos, vamos sair daqui! Não! Você está bem? Oh, meu Deus, isso sobra! Eu vou encontrar outra maneira. Tudo bem! Eu estou muito na expectativa do... Do 4 Não vejo a hora que saia Agora eu acho que a gente tem a data final do lançamento dele Depois dos atrasos Mas é... Eu acho que já comentei em outros vídeos isso Eu prefiro que a companhia atrase o jogo e não libere Ao liberar uma versão que... Vai dar um maior trabalho depois E vai deixar os consumidores insatisfeitos Eu estou me aquecendo, então agora eu estou voltando a pegar uma jogabilidade Ei! Nate? O que você está fazendo aqui? Jack, não! Espera... Você conhece esse cara? Sim Esse é o Drake Oh... Desculpa Então... O que é o que você está fazendo com toda essa miseria? Você vai descarar alguns templos? Descarar o museu? É bom ver você também Eu acho que você está aqui para algum... Nobre cruzado, certo? Na verdade, nós estamos traindo um criminoso de guerra Zoran Lazarevich, você ouviu ele? Não é o trabalho de NATO? Bem, eles pensam que ele está morto E matou em uma bomba de bomba Oh, e você está aqui para provar o outro lado? Você sabe o que? Esse cara é um verdadeiro monstro, Nate Nós estamos falando de tortura, mutilação, mass execuções Veja, agora ele está procurando algo novo Mas por que fora aqui? Por que... Por que separar a cidade? Você sabe? Não faz sentido Não faz sentido Oh... Não... Dizem-me que você não tem nada a ver com isso Isso é ridículo Aqui você está, Nate Eu acho que eu esqueci Oh, oh, oh... Tudo bem, Chloe Eles são... Jornalistas Oh... 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 Não... 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 Eu estou feliz que você encontrou isso tão engraçado Bem, eu nunca me lembrou você para o tipo de pedaço do branco E você é muito mais difícil do que você parece, obrigado Oh... Oh... Oh, o que? Ela rompe sua vida Oh, por favor Ela rompe sua vida Ela rompe sua vida Não é? Talvez eu rompe sua vida Ou sim, Cursa Nova Nós precisamos ir embora Uh, espera Um... Eles estão comendo conosco Você não pode ser sério Ah, sim, eu estou Eu não sei Eu não posso simplesmente Dizem-me no meio de essa messa Eles só vão nos empolver E se... Chloe... Se Lizarovitch Você e eu... Eu não deixo eles atrás Você não precisa sempre jogar O heró, sabe? Nate Só danse com o que você trouxe, ok? É muito bom isso É muito bom isso Eu não pedo por essa dificuldade Vou trocar aqui Ai, filho Ai Aaaaaa RENEEED Ai, para o espaço É muito bom Para um jornalista Eu tive que praticar Só continue a ir Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente pode pegar um pouquinho de munição aqui Dar uma exploradinha básica E eu ainda estou... Me aquecendo de novo Depois de muito tempo sem jogar Fiquei meses sem jogar Para que eu parei por causa dos outros jogos Me ajudou com a porta Três, de novo Três, dois, três É tudo Obrigado Kogei Um... Como é que vamos caminhar? Tem uma pedaça no lado Talvez devemos nos guardar O берas é muito forte Na roda nunca mais Não vai nos dar É... Deixa eu ver se tem que subir, tem que subir por aqui. Lembrava disso daqui. Uma pena eu gastar... Eu não vou gastar essa arma lá, deixa eu pôr essa daqui. Sacanagem, né? Ah, agora não é preciso ter que pular aqui se eu não tenho que pular aqui. Ah, eu vi correr pra caramba mesmo, né? Ai, 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 ai. Ai, sobe, 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 sobe. Voltamos. Vamos. Ah, eu já fui lá com ele. Ah, ok. Ah, ok. Joga caixinha pra mim, joga. Deixa eu sair da frente aqui pra ela jogar caixinha. Muito bom. Boa. Agora aqui. Ah, vai ficar um tempo sem jogar, é uma desgraça. Não. 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 Isso que foi uma jogada na sorte. Não quero você. Não quero você. Vem pra cá. Não quero você. Vem pra cá. Vem pra cá. Nossa, essa foi muito na sorte. Não quero você. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. É uma atriz para cá. Vem pra cá. Procurar umas reliquiazinhas, uma 12, né, sem shot. Ah, eu não tenho um... Ah! Show yourself! O que é isso? E aí 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 Os caras são boli-meiri. Ah, gastei quase toda a minha munição, mas matei. Vamos embora. Não. Não. Ah, ela chegou. Ah, não é assim não. Nem sempre. Vamos que vamos. É isso aí. Ele quebra o gajo, mata um pouquinho para mim aí, que é foda. Não. Estamos perdendo o prédio agora. Era até lembrar dos movimentos aqui, deu uma melhorada agora na jogabilidade. Entrou um barulho doido aqui do hotel agora. Ah, não colocou. Tenho muita certeza na rua. Vamos direto, vai. Sem perder muito tempo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sim, você sabe, Shangri-la. Posso ter uma conversa com você? Caralho. Na segunda forma, talvez devemos continuar a conversa dentro. Boa ideia. Vamos lá. Tudo bem, devemos salvar aqui agora. Isso não adiciona, Nath. Lazarevich não pode ser após o dinheiro. Ele não precisa. Você está perdendo algo. Vamos lá. Não temos o tempo todo. Você também está aqui. Vamos ver se tem um artefatozinho aqui pelo chão. Então, deu. Vamos a um puzzle. Entrando no capítulo 8. Não lembro mais quanto capítulo. Só li muitos. Mas pra mim, e eu já falei nos outros vídeos da série, né, que esse pra mim é o melhor até agora, mas espero que o 4 supere. Estou com muita expectativa com isso. E assim, como é a última história do Drake, eu acho que o Uncharted pode ser que não acabe. Mas... A Daga... Tridente... E ela mesmo. Como é a última aventura do Drake, eu acho que... Eles vão caprichar. Eu acho que não é o fim do Uncharted, mas sim o Drake se aposenta e daí surge um novo personagem. Eu vou fazer um cortezinho até eu descobrir o que eu tenho que fazer aqui. Eu estou subindo... Eu estou subindo... Do que ele não tem fim. Procurando, eu não consigo subir. Um bom. Obrigado. 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 Tá, aqui agora a gente tem que deixar ela, o braço assim. Do jeito que tá, e com a adaga na frente, ah, é isso aí, agora tem que pegar a adaga, vamo lá, Alright, hey, come on, admit it, you're impressed. I am, I'll throw you a banana. Beleza Beleza É desse jeito, mas não lembre-se do trigo Não, o tridente é pra cima Ah, eu tenho que chegar aqui e outro Só pode ser isso Ah, 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 vamos lá Estamos quase no fim A chave aqui Pronto Oi Vamos lá abrir E secamos o caminho Que beleza Bom galera, por hoje era isso que eu queria mostrar pra vocês Se você tá chegando aqui no canal ou agora viu, gostou, se inscreve aí Pra sempre estar acompanhando a gente com a gente Tô voltando com Uncharted Quero acabar Game of Thrones também São séries tão pendentes Ah, e quero ver se eu volto e termino Metal Gear Que eu parei ela no meio também São as três séries que eu quero terminar Antes de Dark Souls chegar Vou aproveitar que eu tô aqui no hotel Esse final de março, começo de abril Pra ver se eu Se eu consigo terminar Aproveitar esse tempo aqui no hotel Ah Então se você gostou Curte, compartilha, favorita Ajuda bastante o canal Deixe seus comentários Por hoje era só Um grande abraço Tudo de bom Fui 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 Obrigado.